Em 1953, o Tenente Félix Moncla estava pousando na Força Aérea da Base de Michigan, quando ele detectou um OVNI em seu radar. Os monitores do radar de Moncla detectaram que ele voava 500 milhas por hora. E o OVNI o fechou atravessando de leste a oeste. Nesse momento, os operadores alegaram que as aeronaves haviam se fundido no radar e desapareceram. Moncla e seu avião nunca mais foram vistos novamente. Música